Ah gente, para com isso, velho. Um hamburguer artesanal é muito melhor, velho. Sabe quanto é um combo de um hamburgo artesanal, velho? Normalmente tem hamburgueria aqui de aplicativo. 20, 25. Um combo do Mac é 30, velho. A harmonia já prevaleceu. Escolha a segurança. A harmonia deve ser imposta. Quando lutarmos? Só quando necessário. As sisters do Twilight. Põe isso aqui para invocar. Olha, isso aqui também mudou nessa DLC. Essa magia aqui antes, ela invocava uma mantícora. Para qualquer facção que tivesse acesso a essa escola de magia, invocava uma mantícora. Agora os elfos invocam águia, que faz muito mais sentido, né? A mantícora é um bicho mais caótico. Tá, ainda dá uma aumentada. Uma aumentada. Uma aumentada. Uma aumentada. Uma aumentada. Não vou acertar quando estiver pronto. Não pode haver nenhuma caótica. E aí vocês dão uma explorando pra baixo pra mim. Nós vamos chegar em tempo. A sezão rirando em nós. Império invoca grifos aí, eu não sei. Então Gandalf é um elfo da floresta? Sim. Isso tá correto. Pode não ser um elfo, mas que é amigo deles pra caralho. Isso é tudo que eu tenho lido. Um trincante pointless. Ah, beleza. Todos os compre um leve dois do hamburguer que eu abri agora que tá esgotado. É triste a vida. Pô, meu. Só porque eu fui jantar tarde nessa caralho. Vai tomar no cu, hein, mano. Tô puto agora, mano. Nossa, o único dia que eu deixo pra jantar tarde aí, ó. Black Friday é isso aí, mano. Esgota até comida. Vamos tentar de novo manter esse lugar aqui, né. Com uma proteção aí. Só vou conseguir recrutar no próximo turno. O Warath tá aqui com o exército. Ó, a Força tá em 52 aí. 52, Força da Floresta. Não sei pra qual que eu vou pular depois. Provavelmente... Aqui eu acho uma região muito hostil pra pegar porque tem muito Skaven perto. Aqui tem muito Vampiro da Costa perto. Aqui eu acho que a gente vai sair melhor porque Avelorn já é meio amiga nossa. E os elfos nobres também não são muito de atacar o Evo da Floresta. A menos que você seja jogador e com a facção do Evo da Floresta, né. Mas acho que a gente consegue ficar de boa lá. Espero que tenha dinheiro pra recrutar as... As Cavaleiras do Falcão, velho. A Moraph eu vou atacar, mas neste momento não, velho. Minha renda tá muito baixa pra brigar com ela. Eu quero ir pegar outras florestas no momento. Apareceu outro encontro ali. Crianças da Eternidade. Por muito tempo, Os Ray tiveram uma relação difícil com os habitantes da floresta. Embora o convívio tenha sido harmonioso na maior parte do tempo entre os dois povos, houve atrito. Recentemente, Dias e Malévolas tentaram sequestrar crianças e elfos só por diversão. Diante do julgamento, alegaram inocência dizendo que a floresta é delas para fazer o que lhes convir. Queimadas na fogueira apenas acirraria o ódio da floresta. Mas não é certo que elas recebam punição por seus crimes contra Os Ray? É certo. Queimem. Queimem. Vamos pegar uma arma. Arco dos sonhos. Embora esse arco longo tenha um formato antigo e retorcido, as aparências enganam. Ele dispara flechas a distâncias extraordinárias. Até aqui eu posso ficar de boa. Quanto que uso pra gastar aqui? 1.900. Eu precisava de uma doação aí, para você pegar dois negocinhos. Ué, essa skill era dele? Nossa, eu achei que era do herói. Nem precisava de uma doação. Ih, deu batalha? Espera aí. Valeu, valeu, valeu. Ah, eu vou recrutar uns... Ah, deixa eu tentar pegar aqui primeiro o dinheiro que falta, né? Você gosta bastante de mim, né, meus caras? Ih, oferta que eu tô dando? Calma aí, calma aí, calma aí. Ah, fiz merda, foda-se. Ah, já foi. Saco! Vou pedir sem oferecer nada. Esse é o cara que jogou aí 57 mil horas de Warhammer. Bom, se eu vir aqui, eu não vou conseguir voltar e recrutar. Aí é uma merda, realmente. Ah, então pego o que dava, hein. Cease o seu prato. Que eu queria pegar dançalinas elegantes também ali, mas não vai rolar. Deloído, capitão. Não vai rolar. Eu vou descer aqui só pra ver se tinha algum encontro, mas vou deixar lá no meu exército. E aqui, já que gastamos o nosso dinheirinho. Ahm... Já que aqui é a entrada da floresta, eu vou colocar o que dá mais unidade aqui, que esse aqui dá 5 na guarnição, velho. Perco o Rafa que tava em 2 e o Zang deu pro Zoom. Oxe, apareceu o Zoom ali, ó. O que apareceu o nome ali em cima foi o Zoom. Defenda, Lauren. Traga-me a batalha. Ordem é tudo. Beleza, dois cavaleiros do Falcon é um top agora. Quem tá aqui? Encontro na floresta, em fuga. Os orcs que espreitam as passagens das montanhas de Nagarond não são nativos da região. São escravos fugitivos das minas e fósseis de gladiadores dos Druk. Um desses bandos de fugitivos montou um acampamento perto de suas fronteiras. E está se preparando para resistir aos escravistas Druk que os perseguem. Matar os orcs pode lhe render as boas graças dos Druk, além de uma recompensa considerável. No entanto, caso os periverdes saiam vitoriosos, outros escravos sob domínio dos elfos negros podem se sentir encorajados. É, aí realmente, causar uma rebelião para os elfos negros pode ser vantajoso para a gente. Realmente, eu vou nos escravistas. É, gente, muito forte isso aqui. Deixar os orcs pro caralho. É, vou deixar ele, mas vou atacar os elfos. Tá, tem três unidades fortes. Esses dois cavaleiros aqui e os dois cavaleiros também vai chatinha. Mas, acho que a gente consegue. Vambora. É, vai ser um cavaleiro de falcão. Hum, cavaleiros de falcão. A gente tem bastante lançar setas lá pra pegar deles, velho. Eu vou ter que chamar a atenção deles pra vir pra cima da gente. Vistos do twilight! Gladeguard! Se bem que na briga de flecha a gente leva, velho. Só tem o probleminha das carruagens deles, mas a gente deixa os lanceiros nas laterais aqui. Caso a gente tente alguma gracinha, driads aqui. Tá, beleza. Basicamente é isso, vambora. Legal, avancei muito vocês, não precisa avançar tanto. E vocês podem ir pra cá, velho. Aqui a gente pode fazer o seguinte, a gente pega aqui, atira flecha de kernels nesses caras aqui. E outra na carruagem. Aqui a gente pode pegar a flecha anti-grande e acertar os cavaleiros de aéreos deles. Aqui a gente mira nos arqueiros. Aqui nas irmãs da aniquilação. Aqui nas elfas bruxas. Na verdade você ajuda eu tirar aqui. Você caça essa galera aqui. Beleza. Até que ele lança certo sem fator lá, até cair sozinho, velho. Opa, aí vocês avançaram demais, calma lá. E esse é um anti-grande isso aqui? É de fantaria, né? Para o Álcool e Lauren. Apertar, nunca pronto. Tio Hunt, capitão reposição. O termo dos caras. O fogo está desabastando. Tem o bruxo do fogo da perdição também. Eu vou cair aqui pra dar uma força. Guarda, guarda. Para Ariel. Vocês podem ir lá pegar essa galera ali agora, que eles deixaram sozinha. O que é mágico. Sir Westeros! A palavra de Floresta! Dezão morrer! Eles vão morrer! A árvore! Diga-lhes! Atenção! Estão procurando meus inimigos! Decredo de Dusk! Gladegar! Estão procurando meus inimigos! Atenção! Gladegar! Para o mundo eterno! Gladegar! Para Eldrazzor! Atwood! Atenção! Amigos do Twilight! Sim! Arahant e Nextra! Atenção! Atenção! Gladegar! Atenção! Atenção! Deberam mais uma flecha de colonel! Então uma aqui! Uma aqui! Para Cain! Aenção! Com alegria! Aenção! Aenção! Seu pecado! Atenção! Cavadora Jérida que está há quase! Tem 6... 5... 4... Talvez tenha um subido! Com mim, irmã! Sempre ready! Subta-los! Estão prontos! Estão prontos! Para o Huttagor! Aparece-se! Não é suficiente! Caralhos! Pronto! Mas não é como! Então é lixo! O lanche que eu pedi está esgotado! Nossa, mas está tudo esgotado! Como que pode? Estou muito triste! Virou crime querer se alimentar aparentemente! O Snoop Dogg acho que nem está aberto! Eu sou o Sporktaco! Tem uma referência a Spártacos? Seu confronto com os Druk deu aos fugitivos pele verdes o espaço que precisavam! Você observava de longe aquela coluna iluminada marchar rumo às montanhas! O chefe de guerra dele se vira e para sua surpresa ergue o punho em saudação! Será que você fez uma aliança improvável? Regiões dos elfos negros sofreram penalidades interminentes! Nosso tempo deve não ser fechado! A minha árvore não vai alcançar ele agora! Estão cruzando como nenhum outro! A minha árvore não vai alcançar para uma batalha fresca! Nunca! Vamos começar a usar outra versão! Melhorar os arqueiros... Não é preciso de renda! Ah, e agora o jogo mostra os modificadores que você receberia para aumentar a renda de uma construção na província! O jogo te mostra agora quais modificadores você tem ali, então no caso a porcentagem que eu tenho é 1%, nem sei do que! Mas a gente tem 1% e a gente ganha o evento de 700 e 707! Então ele já te mostra calculado o valor que você vai ganhar com os modificadores que você tem na província! Isso é muito bom! Seria top se aparecessem uma horda de orc que fossem seus aliados! Mas as regiões dos elfos vão começar a tomar atrição, porque eles vão sofrendo ataques! Mas já ajuda! Ah é, provavelmente é da construção do espalhado pequeno, pode crer! Tudo começou a dar errado quando o iFood mandou esse plano de assinatura aqui, o R.O.S. Vai ser uma batalha gloriosa! Esse é o preço que você pagou! Regimento Renomado desbloqueado! Espectros do Coração Congelado! Driades! Essas Driades exiladas voluntariamente da jaula congelada do Coração Invernal carregam o frio cortante de seu lar! Guardas do Coração Invernal! Esses nobres filhos dos altos reinos de Atheoloren praticam obsessivamente a arte da guerra! Não, eu sou o Sporktaco! O Pilar Negro! Você recebe notícias sobre uma incursão de pele verdes e resultando na libertação de centenas de escravos dos Duk! A descrição do líder do ataque sou extremamente familiar! Ferrou eles aqui! Pilar Negro! Ordem Pública menos 15! Taxa de declínio de escravos mais 100% e danificou as condições lá! É uma facção meio longe da gente, então não vai ajudar em nada! Mas é um evento legal de qualquer forma! Espera aí que eu já vejo aí! Mais um Cavaleiro do Falcão! Mais um Cavaleiro do Falcão! Desafio para Dave não! Pode colocar mais um aqui! Você pode colocar esse aqui! Você pode colocar esse aqui! Flash de Colonels para você! Poderia substituir você por uma guerreira elegante! Que é ante grande também! Desafio para você! Eu não quero ter acontecimentos! Um Centro de Flávio! Uma Centro de Precisa! Um Centro de Precisa! Quando lutamos? Só quando necessário! Estou esperando o sangue de sangue. O Malekito está em profundidade. O primeiro treinamento, a primeira mão dos Escolhidos do Caos. Há dois. É, velho. O Malekito está como. Não é mesmo? Você primeiro treinamento, a primeira mão dos Escolhidos do Caos? É, velho. Tem que passar por isso ali, para virar uma Escolhida. Olá, Amoraf Seria uma pena se eu não tivesse como atacar você Por não ter Agressão em cerco com ninguém Mas, enfim Eu posso ter um quadriade Por uma guerreira elegante A gente mataria E é isso Seja o que Amoraf tiver guardado pra gente E a gente pega E ela espalha a causa aqui Então tem mais do que se ferrar Se bem que eu falei que eu ia pra outro lugar Depois aqui, né Antes de pegar a cidade dela Eu acho que eu vou pra outra floresta depois A gente vai atacar ela antes Os outros tem agressão em cerco Marinha bota os cara na água negativa pra treinar e mergulho no mar Top Matar antes que ela fique mais forte Não existe essa frase com a máquina contra que ela passa, Matheus A máquina sempre tá forte Ladriele, a Dama das Nevoas Protetora de tudo o que está oculto e perdido Ladriele cuida daqueles que vagam pelos lugares sombrios do mundo A chance do raiz é mais 20% A relação diplomática a barretona é mais 20% Uma coisa de movimento é mais 5% Seria Ladriele a Dama do Lago? O grande conselho Os senhores e senhoras de Ateoloren com frequência se reúnem para decidir o futuro do Azrei Quando o debate é encerrado, suas palavras são proclamadas por toda a floresta E obedecidas de imediato Agora eles decidiram que precisam arrecadar mais fundos para a prosperidade de Ateoloren Os senhores e senhores e senhores e senhores e senhoras de Ateoloren Eu sou a primeira guerrera Eu não tenho um aliado Como é que tá sua força? Você tem dois povoados Pela sua força tem dois exércitos O outro não faz ideia do paradeiro Mas você tá em guerra com Cidadelas Soturnas Que é a facção que começa embaixo de você Se eu não estiver errado É, vamos atacar ela primeiro, vai Ela vai vir aí com um bom dia em cima da gente, mas Deixar construindo aqui uma O Arith, só vou poder atacar na próxima turma Não, hoje eu não vou botar filme não, João Porque hoje em dia é especial Minha ira Finalmente, uma luta Finalmente, uma luta Batalha, uma necessidade regretável Eles são marcados Temos uns amiguinhos Acho que... É, não sei Ela vai atacar a gente provavelmente Porque ela vai achar assim Hum, é só um exército Não vai dar nada Provavelmente ela vai atacar a gente o segundo Pra ajudar A Malekith tá no ódio aqui, velho Olha lá É, sabia que ela ia vir Tem um monte de arqueiro E ela tem a ida que ela começa Mas, sem problema Bora lá Fica desse lado aqui, meus caros Cavaleiros de Servo Porque eu não sei Se eles vão começar na esquerda Na direita Vamos dar uma guardada Bom, aqui flecha de kernos Você já sabe, né Uma em cada arqueiro É suficiente para fazer os caras correr E você também tem flecha de kernos Tomada na hidra deles Irmãs, projétil anti-grande Acerta a hidra E minha avó já sumiu por um tempo Porque, não sei Tipo para Joe Piu-piu-piu-piu-piu Piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu Only a half-runs Wild easier Let's go! Herrip! E as har��as aqui, ó enta Quem ganha? Mar pissed Ou 57 the tiếc ga Motivadas Grused Lord for for ить Gladegar Verde Guarda Encontre O Gadro Motivado Esp 그럼 Ordem O que? Que desgraçada, velho. Eu estava esperando que ela tenha condutas as trevas, velho. Ela fez o ritual e eu nem vi. Já está tudo aipada aqui, já é, essa desgraçada. Bonito, faz de novo agora. Seguindo a posição. As irmãs do Twilight, para a batalha, nós aceitamos. Pode ignorar a Hidra deles por enquanto, porque ela já está querendo correr. Pode perseguir a Morafica aqui. A atingir o Limear de Matança, sai daí que você não é a meaga invocada, essa aqui que é. Vem pra cá. Morafica, toma o wipe. Ataca! Ataca! Sistema do Twilight! É a Morafica! A armada está pronta! Ataca! Ataca! A Morafica! A Morafica! A Morafica! É a Morafica! A Morafica! A Morafica! Farrar! Alann O'Carnam! Farrar! 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 A Morafica! A Morafica! Farrar! Sim! Vocês não são ouvidos! Vamos ver! Pagar a cara por ter machucado as minhas águias. Pega-se! 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 Olhe fora! Agora nós cumprimos! Orders sob a chuva! O que tem aqui? Corsários! Me dá, irmã! Para o reino eterno! Podem prosseguir com os ataques! Eles vão morrer! Veja o deepwood! Defendentes de Athel Loren! Feitos de Athel Loren! Nos inimigos! Para Athel Loren! Caraca, eu quase vou pôr minhas 4 cavadores de falcão! Podem prosseguir com os ataques! Tavaos incrédulos! Pega-se! Pedaos! Tavaos é uma tragédia! Tavaos são traídos! Esse herói aqui é bom matar porque ele não é da guarnição, a guarnição é a bruxa da morte. 10 aqui. 10 aqui. Acho que dá pra pegar aquele grupo de lança favorosa ainda, embora eles estão perto da linha. Será? Não dá, não dá, não dá. Eita, o cara jogou ele pra fora da linha e é foda, né? Aí você tá ajudando os caras a fugir, velho. Esse é o preço que você paga. Beleza, deu pra matar todo mundo do exército dela aparentemente. E a guarnição tá machucada, então a cidade é nossa. Opa, temos batalha? Só acabar esse turno aqui. Feitice de Sida. Nem a magia negra e os pactos demoníacos foram capazes de salvá-la diante da superioridade dos adversários. Derrotou o Morafe. Cruz de ação mais 10%, defesa pessoal mais 10%. Ok. Não é muito bom não. Opa, tem encontro na floresta, hein? Hum, deixa eu só botar o level dela aqui. Esse aqui é level 12. Chuva de espinhos. Um patrulheiro nunca deve dar trégua ao inimigo. Flechas devem cair como um dilúvio, letais como um raio. Redição tempo de recarga mais 12% aí para os inimigos. Esse aqui vai ser doente. Não vai ter sujeito! Estamos lutando pela floresta. Escolha a segurança! Apenas proteger o seu trabalho! Há por isso que salvamos a sua resolução! Evidentemente caçamos os inimigos, amiguinhos. Há por isso que a gente salvamos a sua resolução. Nós lutamos pela floresta! Tem o meio da resolução automática emitirão a agua. Eu vou até evitar colocar vocês em batalha porque o jogo está querendo matar vocês, isso já ficou claro. Eu vou só invocar uma águia aqui na frente, não vou mandar nem enfrentar ele na muralha. A gente invoca a águia, certo? Os eagles estão vindo! Se bem que acho que dá para colocá-los aqui no canto. Não tem tanto arqueiro não. Pode jogar lá nos arqueiros deles. Ario, eu espero! Boa, capitão! Acertou bonito, hein? As águas resolvem tudo, cara. Porque elas são foda. Oh não, derrubaram uma águia. Não, águia! Agora! Pagarão caro por essa insolência. Preparem-se, arqueiros. Vocês não vão tancar essa. Fogo! 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 heid! Politico! Fogo! 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 Faça nascimento! Fogo! Nós crescemos sem lindos! Deixa eu acelerar né velho. Não tem o que os caras fazer, mas não tem projeto pra acertar gente. Uau, realmente morreu minhas 3 águias né jogo. Caramba! Eles não podem permanecer um ato. Os torcedores de escravidos. Quando lutamos? Só quando necessário. Pode colocar aqui Aqui não tem nada para bufar o exército Só defesa corpo a corpo Põe uma entrada mobilidade Vai ser mais útil Não consegue acessar? Por que mano? 8 mil para melhorar a floresta? Bora Essa bota é interessante Essa bota é interessante É, top Agora só falta pegar esse Caco da lua aqui Pronto, a gente mata a Morafe O Malekith não gostou muito de mim O Malekith Monk da Kuri Arya? Top Para de falar o que eu fiz senão não vou conseguir ganhar as moedas Ué, como assim? Confederação Nagarond-Harganefe Ih, olha lá a comédia Esse Comédia declarou o game também Da outra vez que eu joguei essa campanha Tret Só para encher o saco mano Pega essa ruína pra tornar todos os povoados verdes, mas não é assim que funciona É o que eu falei, quando você tem uma floresta, a mata da bruxa Todos os povoados com o nome em verde são os que alimentam essa floresta Então no caso eu já tenho toda a floresta Toda a floresta aqui está comigo Mesmo que essa aqui não esteja comigo porque está devastado, conta que está comigo E aqui a gente tem as penalidades de declínio natural E encontros não resolvidos que tiram também a saúde da floresta No caso, esse confronto aqui que eu tenho que resolver Mas tudo já está com a gente Garantir o que, velho? Não vou garantir nada pegando ele Oxi Aí, te colou Aí, te colou, era pra estar deixando acampar Spreading a harmonia Merge com a shadow Eu tenho um arroz Mas ele está a matar meu povo Por que, seu povo? Os elfos, mano? Desde quanto é o elfo? É, trolei porque eu acho que o jogo não considera que você está ganhando um bônus aí de movimento do herói e do equipamento, né? Aí ele fala que você tem 50, mas você não tem 50 Ah, nesse caso, tudo bem, drogada Já fiquei com medo aqui, velho Estava se envolvendo com essa gente aqui Opa, tropeçou aqui Opa, opa E aí, velho, beleza? Eu não vou resolver automática Lembrando que ela tem o Conduido das Trevas, então ficar longe de qualquer unidade é recomendado Eles não tem nenhum arqueiro pra minha felicidade, então... Só uma maga, né? Não, não é nem maga Senhor do Pavor, vixi, velho Dá até pena Dá até pena Dá até pena do ser humaninho O seu reino final O seu reino final O seu reino O seu reino final Os seus reino final O seu reino final Então pra começar, vocês, flechas de colonos Em todo mundo aí Só pra dar aquele choque neles, né? O seu reino final O seu reino final O seu reino final De preferência nas costas porque eles estão em descurro Capitão Glade! Traga até a sombra! Pelo rio! A colina abaixo! 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 Besche! A colina abaixo! Atalara! Acreta! Veja bem! Teve! Rafta da batalha! Cadê Glade! A colina abaixo! Para Isha! Ered bizarre elas! Por que eu não vou... Gladegar! Ordem! Ordem! Diga-lhes! Foi quase, foi quase. Chegou, chegou! Chegou, ae! Conseguiu trazer um, velho! Provença seria acertar um conduit agora, velho. Estamos prontos! Sempre prontos! Nós somos tireless! Eu acho que a batalha acabou agora, aí eu não vou usar. Estão prontos! Gladegar! Nature Corder! Estão em marcha, mas vamos aqui... Atirar neles, né? Só para... Guardiões de Loren! Guardiões de Loren! Estão em marcha, mas vamos aqui... Atirar neles, né? Só para... Brincar! Calma aí, irmã! Segura a emoção do projétil aí, velho! Vamos pegar a força de projétil. Ahn... Vamos pegar a força de projétil... Não é mesmo, Moraph? Você não sabe o que você fez. Tá, isso aqui é os reforços da Moraph, né? Vamos chutar esses reforços. Ih, ela tem que conduzir das trevas. Nossa, vai ser um saco isso aqui. Vamos tentar evitar de encostar nela então, por enquanto, por causa desse conduíte. Mas alguém vai tomar o conduíte nessa batalha, velho, porque não tem como fugir. Não sendo uma unidade rara minha, tá bonito. Tá, vamos invocar a águia aqui já, pra ficar no esquema. Ahn, a prova já tá certa aí já, né? Moraph, te ligam! Tá, pera lá, vocês flecha de kernos nos arqueiros aqui. Nesses arqueiros aqui. Nesses arqueiros aqui. Nesses arqueiros aqui. Vamos dar ele. Vai lá minha águia, porque aí a águia não toma dano da... Do conduíte. Do conduíte. Como eu não tô com magia do... O modo de explosão que não tá funcionando, então eu vou super lançar aqui um... Aí, ele jogou o conduíte na águia. Beleza. Enquanto tá o cooldown do conduíte, a gente pode atacar, velho. Então, corre aqui, corre aqui, corre aqui, aqui e aqui. E aí, a gente só tem um general sozinho, então não é problema pra ninguém, né? E aí, a gente pode atacar a galera. Vai, porra! Vai ao exame иную! Onde tem um pecado em Mora? Onde tem um pecado em Mora? Vá logo a Mora! Vá logo! Dauntlens, escote nossos amiguinhos até a saída, por favor. Nossa, quanta flecha! Toma cuidado aí, Maga, que tem um cara atrás de você. Seu exército estava em marcha, Amorath, sinto muito por ele, viu? Mas você mandou a play, velho, você mandou a play trazendo ele em marcha pra mim, velho. Me poupou o trabalho, obrigado. O general mata na perseguição, velho. O importante é expulsar o exército que está em marcha, porque isso aí vai desaparecer de qualquer jeito. Sai daqui, minha águia, que não é invocação. É bonito o show de luz, mas vai ter show de luz se eles colocarem o projeto só na ponta, velho. É que o foda é que toda trilha de projetos é a cor do elemento, né, velho. Não precisa disso, velho. Tipo, você já sabe que é venenoso olhando aqui, velho. Vou colocar na mão em cima da unidade. Quando a trilha inteira parece que é laser, velho. Tá, irmãs, evite de atirar automático, né? Tirei a opção pra vocês não atirarem todo mundo da gente. E aí é sucesso. Inclusive é mais fácil a gente... Deixar os arqueiros atirar, velho. Ao invés de tentar ficar acertando ela. Aí. Não, não é Momonga. Ganhar alguma bandeira, hein? Vamos ver qual que é. Bandeira dos elfos. Hum, pra arqueiros. Tá, atingir esse ataque com projetos é possível. Ative a presença inimigo ao alcance da habilidade. 100 metros. Mais 20% de dano de projétil e 20% de recarregar. Ah, amiguinhos. Como eu adoro. Foi neste momento que Moraph sabia que havia cometido erros. Opa! Nem vi que eu fiz a busca. Ah, tinha que incorporar um mago de batalha? Ah, é que apareceu agora a busca. As enigmáticas Irmãs do Crepúsculo tem um vínculo sobrenatural com a fauna e a flora da floresta. Elas são mestras das feras selvagens e tiram um enorme proveito de tal dom quando sobrevoam os céus. Eram acinzentados da guerra a bordo de suas leais montarias voadoras. Gwyndalor, a sábio e ponderada grande águia e Quentinhar, o famoso Quentin Tarantino, o destemido e temperamental dragão da floresta. Contudo, para a ira de Arahant e o temor de Naestra, Quentinhar não atendeu o último chamado. De imediato, Arahant desconfiou de uma ação vil, enquanto Naestra pediu calma e sugeriu que formasse uma equipe de busca para verificar a possibilidade de que o dragão da floresta tenha assumido por vontade própria. Contudo, se as irmãs decidirem aventurar-se fora dos limites seguros da Mata Bruxa, elas terão que avançar em território Druk. Tal jornada implica em grandes riscos, pois Moraph e a outro oral goss da rainha Ariel tem espiões em todos os cantos de Nagaroff. Ela vai morrer agora, fica tranquilo. As irmãs sabem que seria uma tolice desbravar os ermos gélidos sem contar com uma ajuda. Logo, elas têm de buscar um indivíduo provido dos talentos necessários para superar qualquer encontro gostil que possa surgir pelo caminho. Ok. Tá aí, tá cumprido. Desloca qualquer personagem para a seguinte região, Clareira da Peçonha. As irmãs sabem que os dragões da floresta não habitam apenas locais de grande altitude. Quando estão na selva, eles se abrigam em cavernas e fendas rochosas, de precipícios, até mesmo das regiões mais planas. Quaisquer grandes rochas ou despenhadeiros sob a proteção das árvores podem ser um ambiente propício para uma família de dragões da floresta. Especialmente os locais mais afastados dos famigerados heróis que caçam dragões em busca de fama e glória. Por esses motivos, é muito provável que Quentin Hart tenha se refugiado em um desses locais para se isolar. A Raham ainda suspeita que haja alguma influência maligna nisso tudo. Porém, na Estra, apaziga a raiva da irmã e incite para que patrulhe os habitats mais prováveis para um dragão da floresta. Por eliminação, elas concluem que o mais provável é a Clareira da Peçonha, localizada na Floresta das Sombras, pois está cercada de grandes esfiladeiros e pequenas colinas arborizadas. A patrulha reúne suas forças e prepara-se para trilhar o destino indicado pelas irmãs. Uma Ravina? Ah, então beleza. Dizem que vou ficar no suporte agora para ajudar geral. Beleza, mano. Inseparáveis. O laço entre as gêmeas é tão forte que os açoites sofridos por uma não surtem efeito enquanto a outra ainda estiver viva. Justo. E aqui tem uma coisa muito boa que eu lembro que eu peguei quando eu cheguei a primeira vez. Ah, mas é só esse aqui, né? É só esse aqui, que vai aumentar mais um uso de habilidade da Sarevada de Kernels. Mas por enquanto a gente pode colocar aqui, esse aqui que vai aumentar os espólios e mais um para quando a gente vencer batalha dentro da Floresta, na vida dela. Com uma chama descontrolada, se bem que esse aqui também dá alcance de movimento, né? E guardião. E é para todos os aliados. Esse aqui é melhor, velho. Na Estrela é devolta a protetora de tudo aquilo que os Azray mais prezam. Ela só brande armas para prevenir o mal maior. Alcança de movimento mais 10%, que vai combar com os 15 que a gente ganha do herói e os 15 que a gente ganha da armadura. Acho que 25 da armadura na real. Linha de visão mais 15%, taxa de reposição mais 10% e guardião para todos os aliados em volta aí delas. Daqui a pouco a gente ganha uma área aqui para essa aqui também. Por enquanto a gente pode colocar já tirar, aumentar a receita de projéteis. Para a batalha, irmã! A harmonia vai surgir! A cavaleia de Atholoren! As crianças de Atholoren! Fica aqui vocês, cavalaria escondido no mato. A minha águia não vai participar da briga. Opa! Headsector! Ah, obrigado pelo follow, você é muito bem-vindo, velho. Deixa eu colocar aqui as flechas de kernels primeiro, né, velho. De preferência nessas cavalarias deles aqui. Vou fazer a batalha, calma, tem 30 segundos ainda, velho. É mais do que o suficiente para fazer o Shower Flash dos meus inimigos. Espeço e foição pra eu tiver! Espera aqui para a batalha, hein, velho. Mas posso fazer a batalha com algo maravilhoso! Vá nesse fim! Faz use-me ao Senhor! Vá nesse fim! Justiça uma viva! Liga. Quase uma viva! Vá, solvão! Deixar os arqueiros sozinhos aqui já sabe né. Tomou! Atolloren! Guardiões de Loren! Atolloren! Dá tempo das lanças para segurar a investidura. Rapidamente! Atolloren! Atolloren! Meu Deus! Alimenta! Atolloren! Para tu! Agora! Aperta! A árvore do perigo! Aofre a o junior! Amei! Neskra e Arahant! A luz da noite! Sai daí arqueiros! E acho que acabou-se! As irmãs do Twilight! Estão movendo como uma! Glória no Hump! Os filhos de Avesha! Atenção! Harmonia! A guerra! Os filhos de Arahant! Os filhos de Arahant! Os filhos de Avesha! Atenção! Os filhos de Arahant! Os filhos de Arahant! Eles não podem permanecer uma perda! Ninguém pode ter prazer. Além de dar flecha aos meus inimigos. Crescimento aumentado... Uma boa! Falou, Rafa! Valeu, mano! Vamos colocar esse aqui agora, então. Se bem que esse aqui dá relação com os elfos, né, velho? A gente vai precisar quando a gente for pra outra floresta, que eu vou pra lá agora. Apesar da origem misteriosa de Naestga e Arahant, todos os elfos sabem que as duas falam em nome da Venerada, a Rainha Feiticeira. Ordem pública mais 2 na província, crescimento mais 20 no local, e Relações mais 15 com todos os elfos. Pode colocar a resistência a magia. O próximo turno iremos viajar, hein, amiguinhos? Prepara! Elja Krasnia! Elja Krasnia! Parabéns! Minha obrigada, Master Smith. Por que gravar Nestra as ferramentas da guerra? Pode colocar esse aqui Linha de visão, custo reduzido Força de projétil Essa não tem projétil, mas enfim Isso aí, velho Coloca todo mundo soldado lá que é bosta Tem chance de ganhar skin, é isso aí, velho Sim, tem um encontro pra fazer De fato, mas a gente tá ganhando Dois por turno, mesmo assim Mesmo que a gente não faça um encontro Eu vou ganhar mais indo pra outra floresta Você não é obrigado a fazer os encontros, não Ele só fica lá, velho É bom pra você farmar level com os senhores Quando você estiver montando exército Esses encontros Ixi, o cara me odeia aqui porque eu ataque a Morafia Mas ele gosta de mim por causa da Da bug que eu peguei agora Então top Isso vai evitar algumas guerras necessárias contra os elfos Seis épicos já, brabo, mano Só vamos, time Então, galera, agora finalmente a gente vai mostrar a mecânica Que eu demorei aqui uma vida pra mostrar, né Mas basicamente o que você faz é A gente tem aqui, né, a nossa mata da bruxa E tem os outros matos aqui no outro lugar Eu acho que eu tenho que Ah, tem que estar dentro da floresta Então, pera aí Então, pera aí Ah, não vou mostrar ainda não Tem que ir pra floresta Como eu estava dizendo Ainda não vou mostrar agora Vamos voltar pra floresta Mas é cuidado que tem encontros Que se passar em X turnos Aparece um exército inimigo pra atacar a árvore Top Por isso que a gente tem o Barbaro ali, velho Eu menti, desculpa, eu menti, eu menti Você me perdoa? Vou ter que voltar ali mesmo Então eu já faço o encontro Mas para os encontros Que você deve estar falando, Mago Deve ser do ritual, velho Que eu não posso fazer ainda O que? O Krakaron tem que ganhar com um monte de gente Mas não precisa nem fazer nada, velho O Threat, em algum momento Ele vai encher um saco Ele pode estar na garganta da rocha de gelo aqui Enquanto a gente está aqui Atacando a Moraph Na hora do ritual, certeza, velho Não aconteceu nenhuma vez comigo De encontro e me atacar, velho Bom, não sei Não aconteceu comigo não Mas está falando Está falando é confio O destino do corpo Assim rege a lei da natureza Outro habitante da floresta Partiu de seu invólucro mortal E se fundiu com a floresta Agora, após seu falecimento Eu preciso decidir a melhor forma De honrar seu corpo Quem sabe um sacrifício nas chamas Uma emulação é a imagem de Orion Morto em uma pira de guerreiro Ou talvez possamos enterrar o corpo Para que as raízes famintas da floresta profunda Absorbam os restos mortais e se fortaleçam Queimar o corpo Queimar o corpo é melhor Vai dizer a manutenção de elfo Mas agora tem umas fadas gigantes Solta o poder Não é fadas É a fada É a rainha da floresta Por isso que ela é gigante Espelhada a imagem da Ariel Em pessoa divina Então pode colocar aqui Opa, peraí Calma, calma, calma Marcado por canos Bônus de investida Mais 25% Durante a batalha de floresta Hummm Munição aumentada Hummm Por exército Chefe da família As unidades de arco longo São regimentadas e engenhosas Ao defender seus lares na floresta Avançando e recuando Como foras em uma tempestade Tá, se tudo der certo Eu faço o encontro No próximo turno ali Aqui assim que passar Essa estabilidade E a corrupção sair Que tá indo pra 18 Vai ficar mais tranquilo Se bem que eu nem preciso Ter essas regiões É só a cidade antiga Que eu faço questão Caco da lua Se perder não tem problema Podia ter usado a aparência dela Fielmente É, então Fada sensata Assim, exato A gente vai mudar o nome dela Pra Manu Gavass Quando a gente colocar aqui Ariel vai se chamar Manu Gavass Eu vi um vídeo do cara jogando Ele deixou em control Ele deixou o exército do império Veio o exército do império Que era uma facção Que não existia E quando matou aquele exército E aquela facção morreu Hã? Isso aí não foi a campanha da dritia não Parece coisa da dritia Salões de inverno A Hanok é abençoada Pelo eterno sol de verão E raríssimas noites Os convidados a esta parte Mística e radiante da floresta Estão há um bom tempo Se fartando nos banquetes Onde engordam Para o sacrifício Que há de vir Já dizem que é chegada A tão aguardada hora Mas os convidados ainda Estão se banqueteando E tornando-se Cada vez mais propícios O que você fará? A gente vai continuar E sacrificá-los Deixa os caras continuar Deixa os garotos brincar Vamos pegar um item encantado Elenil Senhor da destruição Para aqueles que desejam A destruição dos inimigos Elenil está sempre disposto a ajudar A gente vai ganhar Mais um de vida Na floresta Por vencer batalhas Aqui nas charnecas E renda de devastação Mais 10% Outro encontro Sussurros na floresta Arrumou-lhe sobre Possível ameaça Na risco do mundo Nessa região Pelo visto O risco não é iminente Mas seria sensato Investigar a situação Caso você tenha Alguma tropa Disponida na área Em questão Então acho que É aqui que fala Se ele vai atacar ou não Que é que ele fala Que o risco não é iminente Então quando ele fala Isso está suave Tá ligado Eu vou chutar Que é isso Mas vamos no que Está mais tenso aqui Porque esse aqui Está muito tempo Aqui já Mas tinha que cortar Esse meu nome É bom hein Vamos ver Seus patrônias Cobriram um plano Insidioso Clamofoso Contratou uma equipe De perfuração Do clã esquisito Para abrir um túnel Além de suas defesas E criaram uma passada Insecreta Para enviar a horda De feras vorazes Há duas formas De resolver o problema Atacar a equipe De perfuração Seria mais fácil E destrugir os Forçaria as forças Mufosas a recuar Por outro lado A horda de monstros Pode ser mais perigosa Mas os domadores deles Podem estar com pagamento Prometido aos aliados Esquisitos É É um matar rato Né velho Pô é sério É isso que você tem Para mim Tem reforço ainda Vindo ver Até o barbárvore Caraca velho Ele pegou A defesa Do povoado De reforço Que top Eu não sabia Que era esse Que vinha Eu sempre achei Que era Um exército Qualquer Mas é a guarnição Povoada Top 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 do exército Cara Tem muito monstro De fato Ele está Seguindo o que falou Ali Só monstro Mas é o que eu ia É o que eu ia Mas o que eu ia Eu vou brincar de tiro ao alvo, meus amiguinhos. Arahan e Nestra! A guerra é uma tragédia! No dia de espreito! Nossa caçadora, atira no horror da ninhada. Vamos dar ali! Tá com pouco susto, velho! Caralho, velho! Meu Deus do céu, mano! Ezra Tano! Obrigado pelo raid aí, mano! É nóis, velho! Caralho, velho! Tô aqui brigando com o Hathom, achei que ia vir Orc nessa hora, velho! Espeque-los! Ajuda o maluco que tá doente aqui, velho! Os Horda da ninhada tá puto! Ajuda o maluco que tá doente aqui, velho! Os Horda da ninhada tá puto! É, só vejo um alvo na testa desses Horda da ninhada, velho! É, só vejo um alvo na testa desses Horda da ninhada, velho! Vem pelo Heldin! Valeu, mano! Ajuda a ordem! Trapla-los! Eles desbocaram uma unidade lá em... lá atrás de rato! Não é problema nosso, se tá lá atrás de rato! Eles desbocaram uma unidade lá em... Ajuda a guarda! Ajuda a guarda! Ajuda a guarda! Águias, vem pra cá! Vão tomar o Fire Friendly Fire! O Fire Friendly Fire não vai ser tolerado! Para a batalha! Explora-os! Vem seus ogros lixos! Medioclaren! Eles precisam chegar! Tira o alvo! Acho muito legal essas unidades guerreiras elegantes! Eles invocaram o rato aqui! A gente vai ter que perseguir porque é encontro com esses encontros que a galera... A galera foge e continua na floresta! Lá e o rei! Santa Catarina! A Sra. A Sra. Pega esse Ogro-Roedor Mutante aqui... A Lara! A Lara! A Pai Born! Capitão Reddy! Pega o alvo! Ei, Guilherme, retira-nos! E o que? Rapidamente! Rapidamente, agora! Estou esperando os ordens! Encontre-se! Nós vamos ganhar uma graninha, né? Obrigado, Capitão! E eu, o flame! Eu, a cor da árvore também fica top nessa facção, hein? Olha a cor da árvore também fica top nessa facção, hein? Olha a cor da árvore, fica muito top, velho! Brabíssimo! A batalha! Embo, ready! Raiders! A batalha! Você disse que quando é healer ninguém morre, então eu, Andy e o Felipe estamos testando essa teoria pra ver se é verdade. Ah, beleza então! Você sabe que se você ganhar skin, vocês podem vender essa porra, né, velho? E ganhar moeda e tal, então... Já viu a frase que suporte e cura, mas não faz milagre? Então... Uma flecha, uma flecha! Um tiro, uma morte! Um tiro, uma morte! Um tiro, uma morte! Fugiram! Opa! Fugiu? Acho que fugiu! Grande! Fue lady-a-rial! Fue lady-a-rial! For lady-a-rial! É isso.